Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Passando aqui para mais um devocional, e o nosso devocional de hoje se encontra no livro de Salmos, capítulo de número 126. Diz assim, Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, estávamos como os que sonham, e a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos de alegria. Então dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do neguebe, e os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus feixes. Que maravilha, né? A palavra do Senhor diz que Deus é o nosso Senhor, é o nosso renovo, é aquele que faz, inova todas as coisas. É aquele que nos dá um recomeço, é aquele que nos dá um novo lar, aquele que nos dá uma nova mente, um novo corpo, que possamos verdadeiramente esperar e confiar no Senhor. Quando o salmista vem nos dizendo, nos ensinando aqui, que o Senhor tem trazido esse povo de volta, a palavra vem nos ensinando que o Senhor vem restaurando novamente os sonhos, a alegria, a motivação de continuar, de perseverar, porque grandes coisas o Senhor fez e o Senhor fará pela vida deste povo. Que nós possamos verdadeiramente buscar esta restauração, essa nova sorte no Senhor, que possamos semear com lágrimas, porque temos a certeza que nós vamos colher com risos, vamos colher com alegria, porque Deus é fiel. E a palavra do Senhor nos ensina que Deus sempre vai cumprir na vida daqueles que esperam, daqueles que buscam, naqueles que perseveram, naqueles que têm colhido com lágrimas, com oração, daqueles que têm semeado a sua palavra. O Senhor diz que Ele vai fazer e vai restaurar todas as coisas no nome de Jesus, que possamos colocar todos os dias em prática na nossa vida a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é nosso conforto, é a nossa força, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. que possamos fazer assim como esse povo fez, que olhou para o futuro, não viu, não via nada, não via construção, não via provisão, não via nada, estava tudo destruído, tudo acabado. Mas a palavra vem nos ensinando que mesmo com lágrimas, eles semearam. E a palavra vai nos ensinar que o Senhor fez eles colherem com alegria, no nome de Jesus. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, seja a nossa esperança, no nome de Jesus. Que possamos esperar e confiar no nosso Deus, no nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa abençoar poderosamente os seus sonhos e os seus projetos. Não desista, não desista da sua vida, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista dos seus sonhos. Mas creia, creia que no momento certo Deus vai restaurar, Deus vai restituir, Deus vai abrir porta no nome de Jesus. Que Deus possa nos dar ânimo todos os dias, nos dar força todos os dias, para continuar lutando e perseverando. Porque temos a certeza que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria, ela vem ao amanhecer, no nome de Jesus. Deus abençoe, Deus te proteja, não somente a sua vida, mas toda a sua família, no nome de Jesus. E até o nosso próximo vídeo, se assim o nosso Senhor nos permitir. Em nome de Jesus.